Deus deu a sua palavra e grande é o exército dos que anunciam Boas Novas, muito bom ter essa companhia e audiência e mais um Boas Novas no ar, hoje um programa sensacional, vamos falar um pouco sobre cinema cristão e olha, tem muitos lançamentos, muita coisa boa para a gente usar o cinema como uma grande ferramenta, claro, de primeiro entretenimento para a gente gostar porque é muito bom, mas também como evangelismo. Antes de eu apresentar o nosso convidado de hoje, vou para a central de semeadores com o professor Ronaldo, tudo bem Ronaldo? Tudo bem André. Você já foi ver algum filme cristão no cinema Ronaldo? Ah, já André, estou devendo nos últimos meses aí, mas 2017 eu assisti sim, 2017, 2016, ele bastante. É que faz tempo que o nosso convidado não traz convite para a gente também aqui, né? É verdade, né? Quando ele traz aí a gente vai direto, não se engano. Mas não, muitos filmes, aconteceram muitos filmes em 2018, pastor Ronaldo. Tem muita coisa, a gente vai falar um pouco hoje aqui e é interessante, eu falo sempre aqui, a Boas Novas, ela promove muito o cinema cristão, né? Nós temos três sessões de filmes por semana, um no sábado e dois no domingo. Então é muito bom a gente ver sempre lançamentos, nós gostamos muito de promover esse tipo de conteúdo. É isso mesmo, André, e é por isso que a Boas Novas continua com os desafios, né? Que a gente sem volta e meia está tocando aqui no programa Boas Novas no ar, em toda a programação também, e a pessoa pergunta, poxa, vocês continuam com essa história de semeador? É por isso mesmo, por quê? Seja para alcançar novos lugares, seja para novas instalações, seja para entrar em novas mídias, ou seja para ficar lançando sempre novos programas, novos produtos, não é isso? Como você sempre está apresentando aqui no Boas Novas no ar, a Boas Novas, ela não para. Exemplo disso, André, é uma participação internacional aqui no Zap do Semeador, que é a participação da haitiana Enity, Enity, André. Eu estou me virando aqui no meu porto inglês aqui com ela, através do Zap, e ela assiste a Boas Novas no Haiti, né? Que legal. Conheceu através das nossas redes sociais, gosta muito do JA, o programa que marcou muito aqui a vida da Enity foi justamente o Boas Novas no ar, exibido em 2017, que trouxe o JA aqui, então ela gosta muito dele, né? Então, que coisa legal, não é isso? Saber que a Boas Novas está rompendo aí as fronteiras, não somente do que é a Boas Novas inicialmente como televisão, né? Mas agora em todas as mídias sociais também, e além de romper as fronteiras do nosso querido Brasil, né? Então é muito bom isso, e a satisfação de ver o pessoal semeando e ver que vale a pena alcançando vidas no mundo todo. Por isso que a gente continua esse desafio, André. É isso aí, ela deve estar assistindo, então manda um God bless you aí, em inglês, para todo mundo que está assistindo a gente, Pastor Renato. É verdade, God bless you, Enity. Tá bom esse inglês, hein? Obrigado, Pastor Renato. Um grande abraço para você e todos os semeadores da Rede Boas Novas que estão nos assistindo. Antes da gente terminar, só fazer um convite para você, no dia 4 de março, que é um domingo, às 18 horas, eu espero você no Campo de São Cristóvão 338, na Assembleia de Deus em São Cristóvão. Então, esse é um desafio novo que Deus tem colocado para mim e para minha esposa como pastores de uma igreja local. É isso mesmo. A gente tentou fugir por muito tempo. Televisão aqui, mas Deus tem colocado. Então, a histórica igreja da Assembleia de Deus em São Cristóvão 338, aquela é a primeira igreja Assembleia de Deus do Rio de Janeiro. Foi fundada por Guna Vingri, que é o fundador também da Assembleia de Deus no Brasil, e Deus tem colocado esse novo desafio. Então, nós vamos fazer um primeiro culto e eu quero te convidar às 18 horas, do dia 4 de março, no endereço Campo de São Cristóvão 338, na Assembleia de Deus. Tá bom? Eu te espero lá, vou para um rápido intervalo, daqui a pouco eu volto. Olha, uma alegria muito grande receber já um amigo aqui, veio várias vezes para a gente falar um pouco sobre cinema, mas estou falando do CEO da 360 Way Up, também produtor e distribuidor cinematográfico Igor Sequeira. Meu amigão, obrigado mais uma vez. Toda vez que você senta aqui, o pessoal fica feliz. Tem filme bom por aí. Na verdade, a gente estava falando, toda vez que você vinha, era para falar sobre um filme específico. Dessa vez é um pouco diferente, né? Tem um monte de filme. O que aconteceu? Estourou o cano do cinema cristão. Então, pela primeira vez, a gente iniciou o ano já com cinco ou seis filmes projetados durante o ano. Uau! Ou seja, a cada dois meses vai ter pelo menos um... Assim, né? Claro que não sei como é que é o calendário. Nem vai ser menos, porque você tem dois filmes. Tem um filme agora, é março. Daí, vem em maio, vem um no início e um no final. Daí, você tem mais ainda a história de Sansão, Deus Não Está Morto 3, para o segundo semestre. Então, a gente vai ter filme aí direto. O pessoal tem que ficar ligadinho até agosto, setembro. E isso que estamos ainda em fevereiro. Não, está no início. O cristão brasileiro está descobrindo o cinema de fato. De novo, toda vez, eu acho legal recapitular, a gente falar um pouco de histórico, até de público, do amadurecimento disso, das igrejas entenderem isso. Não apenas aquilo que eu falo. Gente, cristão precisa de entretenimento. Não é legal? Porque às vezes fica, ah, evangelismo... Não, entretenimento. Eu gosto, eu gosto, como esposa de... Minha esposa nem tanto, né? Vieram essas plataformas de vídeo novas, é difícil de ir de casa. Mas eu sempre gostei muito de ir para o ambiente do cinema, pipoca, e ver um bom filme. Filme cristão, que edifica e entretém, e às vezes ensina, é sensacional. Tem amadurecido o público? Isso tem sido algo consolidado? Você está sentindo isso, porque há quatro, cinco anos que você já vem furando essa pedra. É, o primeiro filme lançado foi Três Histórias, foi em 2012. 2012, ok. Pouquíssimo tempo. Se for avaliar que não tinha nenhum filme, pouco tempo. Então, assim, eu sinto que tem alguns aspectos. Os distribuidores entenderam o mercado. Isso faz parte do amadurecimento do todo, né? O exibidor, que são os cinemas também... Entendi, respeito e já entendem a parcela de público. E aí Deus foi tão bom, que colocou a 360, colocou num lugar estratégico entre nós, os cristãos, os exibidores e os distribuidores. Você é tipo a parte do meio do spinner, sabe? É isso aí. Tem os três girando, você está no meio, segurando todo mundo, cara. Exatamente isso. Então, assim, tem sido um privilégio, tem sido muito bom. Eu não pego, a gente não pega nenhum filme sem assistir antes, que dá aquela tranquilidade. E só para, às vezes, explicar, eu falo 360, é uma época que você falou, mas a 360, ela é meio que uma, ela dá consultoria para lançamentos de filmes nos cinemas brasileiros para o público cristão como um todo. É, na verdade, a 360, ela faz todo o projeto com o distribuidor. Desde avaliar o roteiro, revisar o roteiro, Maria Madalena, a gente teve, eles já tinham dublado, a gente revisou tudo novamente, eles vão ter que redublar algumas coisas, até a parte analítica do conteúdo. Então, desde o início até o final, e a gente acompanha igual a Estrela de Belém, quase meio milhão de espectadores. Sensacional. E uma coisa que eu achei maravilhosa pela primeira vez, principalmente para o público, público, embora, para mim, é uma história ampla, mas quando você vê isso em cima, de fato, o público cristão vai abraçar isso. Você teve as figuras de três pessoas dublando, três pessoas conhecidas, né, do segmento cristão, dublando, fazendo a voz e cantando, isso é sensacional. Foi além do que eles distribuíram, é integrar mesmo. Isso faz parte da 360. A gente, além de uma consultoria, a gente é uma agência de marketing. Então, a gente valoriza. E o Estrela de Belém, a meta era 200 mil espectadores, foi para meio milhão. Uau. Então, isso aí é um termômetro muito bom para a gente falar, o público quer, o público deseja, o cinema cresceu, eu acho que o cinema já cresceu, acho que já se consolidou. É agora a gente continuar. Até antes de a gente entrar no Sims, aí mais um questionamento meu, que talvez eu faria para você, num café, como a gente toma, mas a televisão está aqui, a gente faz na televisão, na frente das câmeras. Existe, porque geralmente quando a gente fala ou de música ou de outros segmentos que estão, se tem assim, claro, esse aqui estourou, esse aqui mais ou menos, mas se tem assim, o tamanho do público é esse. Esse é o número de pessoas, natural para um filme. Existe isso para o cinema ou isso está inteiramente ligado à verba de publicidade, de marketing? Não, a gente consegue visualizar o tamanho do filme, se é um filme para, e a gente acaba trabalhando em salas. Um filme de 60 salas é um tamanho, um filme de 150 salas é outro, 300 salas acima de 500 salas. Mas aí eu pergunto, isso está inteiramente ligado ao tipo de produção ou, André, porque às vezes assim, isso aqui é Hollywood, produção top. Não, isso aqui não é Hollywood, mas é cristão, mas é bom. O quanto a verba vai interferir no tamanho desse filme ou não? Quando você vai produzir um filme, você já tem que identificar o público-alvo dele. Se eu tenho um filme produzido para evangélicos, é um tamanho. Entendi. Se eu tenho um público que são os cristãos envolvendo católicos e tal, é outro tamanho. Se eu tenho algo amplo, igual a cabana, igual, entendeu? Extraordinário que a gente fez agora, vai para outra dimensão. Eu acho que nunca vi tanta gente chorar na vida como nesse filme. É incrível. É maravilhoso o filme. O filme, ele passou, fez mais do que a cabana. Ele está em 5,6,4 milhões, eu acho. 5,9 milhões. E ele é um daqueles amplo mesmo. Amplo, ele entra. Mas é legal que ele tem uma linha, que é uma coisa também interessante, que eu acho da 360. Quando você me falou dele, aí eu vi os atores, que são atores, enfim, Owen Wilson e tudo. Falei, olha, mas não é necessariamente evangélico. Não, André, mas como ele tem uma temática. Tem mensagem cristã. Uma mensagem cristã, a gente tem que comunicar ele para o público. Exatamente. Talvez esse tenha sido o primeiro filme desse tipo, dessa abordagem. É um filme geral, mas eles querem comunicar com os cristãos. E é algo que Hollywood tem feito cada vez mais. Ele entende que há princípios cristãos naquele filme, então a gente tem que avisá-los, ó, vá assistir, está cheio de princípios. E você pega Extraordinário, você pega, tem um monte de coisas ali que é bíblico. Agora, deixa eu mostrar um pouquinho para vocês conhecerem. Maria Madalena vai ser lançada, é um dos próximos lançamentos que a gente tem. Agora, dia 15 de março. Dia 15 de março, veja só o trailer. Maria Madalena vai ser lançada, é um dos próximos lançamentos que a gente tem. Maria Madalena vai ser lançada, ela vai fazer Deus. Por que não ela seguir me? People vão julgar. Se você é diferente de homens, você deve nos ensinar diferentes coisas. Às vezes, é como eu não estou aqui. Você consegue ver! Eu acho que é o que é que é o que é que é que é uma com Deus? Ninguém tem que me perguntar como se sente. A mulheres são tão medo de ser batizadas com os homens. Go to them. Do my hands. Não é certo que Ele tem levado você para nos ensino. Você ama meu filho, não? Você tem que preparar você, como eu. Para o quê? Para perder ele. O reino de Deus não será morto e soldado! Nós precisamos levá-lo de aqui. O que acontece agora é o que Deus pediu de ele. Mary, você é meu witness. Estarei com você até o final. Nunca fale de novo em seu nome. O mundo só vai mudar como nós mudamos. Eu não vou ser silêncio. Eu vou ser ouvida. Dia 15, rapaz, dá vontade de ir agora. Dia 15 nos cinemas. Dia 15 nos cinemas. De todo o Brasil? De todo o Brasil. Ele é um lançamento amplo. Vem pela Universal Pictures. Eu já assisti o filme, até assisti quarta passada. Até antes de pegar o filme eu assisti. Basicamente, a história protagonista é a Maria Madalena. Então, é o antes e o depois de encontrar Jesus. Fantástico! É muito interessante. E é legal que, às vezes, como evangélicos, a gente pode ter algum tipo de barreira. Eu sempre tenho falado isso com a imagem de Maria Madalena por causa de querer se distanciar de uma ou de outra religião. Eu acho que Deus escolheu como mãe de Jesus e tem um papel muito interessante. Me parece que o filme mostra um papel que até a gente via diferente. ela como serva de Jesus, no sentido de propagar a mensagem do Evangelho. Enfim, foi o que eu consegui ver do trailer, mas eu vou ver esse filme também. Deixa um rápido break. Na volta eu vou mostrar mais três, mas esse aí já me marcou. Volto já já. Não sai daí. Gente, só uma errata, tá? Uma correção. Eu peguei Maria Mãe de Jesus e tornei ela Maria Madalena e botei... O filme é sobre Maria Madalena, não é sobre Maria Mãe de Jesus. Então, ela de fato serviu a Jesus, mas de uma maneira muito especial. Ele tava falando pra mim aqui um pouco, ele viu o filme inteiro. Então, se você quer ver um pouco, não é Maria Mãe de Jesus, é Maria Madalena, lá nos cinemas, dia 15 de março. Eu quero mostrar já, rápido, outro trailer que... Esse é o filme de Paulo, Apóstolo de Cristo, que vai lançar. Já tem data de lançamento? Paulo vai em maio. Em maio. Vamos dar uma olhada. Aqui é uma palavra de confiança que merece uma aprovação completa. Cristo Jesus veio para o mundo para salvar pecadores, de quem eu sou o pior. Eu vi ali o Jim Cavisa, que fez A Paixão de Cristo. Foi Jesus. E esse falando sobre Saulo, depois, enfim, Paulo. Essa é uma superprodução também. Superprodução da Sony Pictures. Já assisti ao filme, é maravilhoso. E é muito legal que a gente fala muito sobre Paulo, a gente estuda sobre Paulo. E, de uma certa forma, ver Paulo no filme é fantástico, porque você acaba se identificando com muitas coisas. E, assim, Paulo é o mais velho, né? Então, ali o ator que fez Jesus, A Paixão de Cristo, ele é Lucas. Então, ele fica na prisão com Paulo, e Paulo está na prisão. E lindo. É um filme maravilhoso. É um filme imperdível. É um filme que eu acho que a igreja, a liderança vai abraçar. Eu estou achando fantástico, porque a gente falou já, Maria Madalena. Paulo, focando agora personagens, né? Evangelistas, discípulos. É algo que eu acho muito interessante essa temática da vida da pessoa. Porque antes era aquilo. O filme cristão era falar de Jesus. Não, não. Estão começando a explorar as pessoas também que fazem parte, conviveram com Jesus ou não, mas são personagens bíblicos principais, como é Paulo, talvez o maior evangelizador, o maior discípulo, enfim, apóstolo, na verdade. E umas pessoas que mais, de fato, escreveu livros da Bíblia, ou tem autoria em livros bíblicos por causa das suas cartas às igrejas. É algo sensacional a gente ver essa temática. E eu acho assim, que com esses filmes é importante. Paulo tem muito mais informação, mas quando você vai a Maria Madalena, tem poucas informações sobre ela. Então, é importante a gente entender, quando for assistir, que existe algo que é licença poética. muito importante. Porque se não acontece, começa a bater, bater, eu acho que tem que pegar. E eu vejo isso. Qual é a mensagem principal? Está dentro de uma verdade bíblica? Está. Ah, mas isso não está na Bíblia. Aí é outra história. Existe algo que é licença poética. E você precisa disso, para você desenvolver qualquer produção. A gente tem mais uma terceira que eu quero apresentar para você. É um filme Eu Só Posso Imaginar. Sabe aquela música? Eu Só Posso Imaginar. É uma música maravilhosa, que em inglês é I Can Only Imagine. Ele estava me falando aqui, o Igor antes, e o André fizeram um filme para contar a história dessa música. De como nasceu a música. Vamos ver o trailer. Quando eu tinha uns 10 anos, minha vida era difícil. E encontrei algumas músicas que eu não conseguia parar de ouvir. E elas me davam força. Me davam esperança. E era o que eu precisava. Talvez hoje vocês precisem também. Pai, por que não vai me ver cantar? Joios não pagam as contas. Prepare-se. Você não está pronto. Acho que não encontrou sua música, sua alma. Para descobrir a verdadeira história. Deixe que aquela dor se torne a sua inspiração. Por trás da canção adorada. Aí terá algo em que as pessoas vão acreditar. Meu pai era um monstro. E eu vi Deus transformá-lo. Do homem que eu odiava, no homem que eu queria me tornar. Então escrevi essa música para ele. Eu escrevi essa música para ele. A encontrar a força. A encontrar amor. A encontrar esperança. Essa música é incrível. Ela simplesmente veio. Levei dez minutos para compor. Não levou dez minutos para compor essa letra. Levou a vida inteira. Eu só posso imaginar. Breve nos cinemas. Só as notas. Estou todo arrepiado. Estou me segurando porque eu assisti umas duas vezes. Ele é muito emotivo pelo que você me falou. Ele é muito emotivo. É um filme que não tem como segurar as lágrimas. Não tem. E aí ele retrata várias coisas. Porque ele viveu uma realidade na família. Muito difícil. O pai que ele falou. Eu vi Jesus transformar o meu pai. Em alguém que eu odiava. Em alguém que eu quero ser. Então assim. Fala sobre família. Fala sobre sonhos. Fala sobre o propósito de Deus. E é um filme assim emocionante. É um filme lindo. Traz muita mensagem. E às vezes a gente fala. Ouve uma música. Só que a gente não sabe o que está por trás. E às vezes essas músicas são. São compostas. No momento mais difícil. Da vida de um compositor. Então. É lindo demais. A frase final aqui. Pelo menos do trailer. Eu levei dez minutos. Porque ele escreveu em dez minutos. Não levou. Você levou a vida inteira para escrever. Mas dez minutos. Existe essa música em português dublada. Eu só posso imaginar. Eu só posso imaginar. Acho que foi gravado pelo PG. É. Acho que o PG. É verdade também. E tem várias versões até. Várias pessoas já gravaram ela. Mas o PG também é um dos intérpretes que fez essa música. Esse filme ele tem data para lançar? Esse filme ele estreia também em maio. Ele está agendado para dia 17 de maio. Todos esses que nós vimos serão grandes lançamentos? Grandes lançamentos. Grandes lançamentos. Maria Madalena deve vir em pelo menos umas 500 salas. Que é um lançamento grande. Paulo também deve vir um pouco menor em umas 200 salas. Eu só posso imaginar. Vem. Vem também em umas 500 salas. Uau. Então assim. São filmes grandes. E a expectativa é realmente que a gente consiga um público muito representativo. E tem uma fala que é sempre do Igor. Mas eu acho que eu vou tomar essa fala dele. A primeira semana. Os primeiros três. O primeiro fim de semana de um filme. É o mais importante do filme. É onde está a vida dele. É o que determina se ele continua ou não. Independente de quantas salas ele entra. O que acontece? Ele falou assim. André vai em 500. Nesse 500. Se não dá o resultado. No próximo fim de semana eles diminuem. Se não der eles tiram. Então assim. Se nós como cristãos queremos mais filmes. Queremos ser respeitados. Queremos ser entendidos. E ter mais produções dessas. Porque essas produções talvez sempre aconteciam. Estão vindo para o Brasil agora. Porque alguém acordou e falou. Cristãos no Brasil gostam de assistir filme. Exatamente. Vão para o cinema. Então se a gente quer ver esse tipo de conteúdo. Continuando vindo para o Brasil. Sendo dublado. Sendo produzido e mostrado aqui. Temos que ir para os cinemas. Que bacana. Que nem a cabana em muitos filmes. Hoje o Brasil se tornou o segundo território mais importante. Então depois dos Estados Unidos. Brasil é onde eles focam. E Maria Madalena é um que eles colocaram prioridade total no Brasil. Dia 15 de março. 15 de março. Você está convidado para o cinema. Meu amigo obrigado. Valeu. Obrigado pelo convite. Traz aqui que eu já estou dando para ver os três. Muito obrigado pela sua audiência. Deus te abençoe. Até o próximo Boas Novas no ar. Tchau, tchau. Tchau, tchau.